Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Mais do que palmas, os trabalhadores da saúde precisam de ser valorizados no plano profissional, social e salarial, porque é justo, mas também para que sejam criadas as condições para que os profissionais queiram desenvolver a sua atividade no Serviço Nacional de Saúde. Foi com este objetivo que o PCP propôs a criação de um regime de dedicação exclusiva, de natureza opcional, em duas mentalidades, com um horário de 35 horas, uma majoração de 20%, ou com um horário de 40 horas acrescido do pagamento das respectivas 5 horas adicionais e com uma majoração de 40% da remuneração base. O número de médicos com dedicação exclusiva tem vindo a reduzir progressivamente no SNS e, se existisse dedicação exclusiva, muitos médicos queriam aderir a esse modelo. Apesar de desmotivados e não devidamente valorizados, os trabalhadores da saúde estão todos os dias presentes nas unidades de saúde, mesmo correndo riscos de contágio, para assegurar os melhores cuidados a todos os utentes. Não é com imposições que se motivam os trabalhadores, mas sim com o reforço dos seus direitos, com a melhoria das condições de trabalho. E insistir, como o Governo tem insistido, na recusa de abertura de um processo negocial, para despedir carreiras, para despedir salários, para despedir condições de trabalho, está a levar a que muitos trabalhadores não queiram exercer as suas funções, não queiram exercer a sua atividade no Serviço Nacional de Saúde. Empurrar os problemas para a frente, como o PS fez, não resolve nada e só contribui para o seu agravamento. Em questões absolutamente centrais, o PS e o Governo, em vez de avançarem com soluções concretas, que são necessárias agora, que são necessárias agora para que os profissionais fiquem no SNS, que são necessárias agora para reforçar o SNS, para a resolução de problemas concretos, optam por convergir com o PSD, CDS e seus sucedênios, forças políticas que no fundamental têm intervido para descredibilizar e para destruir o Serviço Nacional de Saúde. O PCP avocou esta proposta. O PS tem a oportunidade de emendar a mão e de se avançar concretamente para a criação do regime de dedicação exclusiva e para se dar passos para reforçar o SNS.